A setor abasou! O quê? Estou a fazer o teste e quando recorre é exatamente a saída e deixou a voz de resposta em cima da mesa. Pedro? Hum? Ela abasou. Quê? Para onde? Sei lá. Os do sexto ano dizem que ela as vezes bosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.